Um carro que marcou época, Chifrolê Brasil 1963, o queridinho da marca. Esse modelo com 68 anos é o veículo antigo doado pelo empresário Cláudio Petricoschi ao Pato Basquete. Sempre tem os modelos e vão mudando, né, entende? Esse aqui ficou, pelo que a gente viu, as pessoas mais gostam, ficou a queridinha dos modelos da Chifrolê da década de 60, 70. Esse aqui é 63, né, estava lá na coleção, né, e como eu já tinha doado dois carros para o Pato Futsal, né, o Pato Basquete estava chupando o dedo, né. Então, fiz o vídeo dar esse aqui para uma ripa, né, vai ser bom, porque eu arrecada muito mais do que fosse vender o carro, né. Para o Pato Basquete, o veículo é mais uma das tantas ajudas que o empresário já deu. O Pato Basquete só existe por conta, né, do apoio do Cláudio Petricoschi. Agora, mais uma vez, vem ele aí doando esse veículo para que a gente consiga arrecadar fundos, né, para a continuidade e para o futuro do projeto. Ele, desde o início, ele nos apoiou, já quando ele veio para resolver o nosso maior problema, que era de ginásio para poder competir os jogos da Liga. A época, em 2018 a 2019, nós tínhamos que entrar na Liga Ouro, né, e nós não tínhamos um ginásio compatível para a competição, né, que tinha que ter piso flutuante, tinha que ter uma arquibancada para tantos espectadores, né, para tantos torcedores. E aí, nem o ginásio do Pato Branco comportava. O que o Cláudio fez? Ele, através da FIEP, através do SESI, ele viabilizou uma reforma, né, do ginásio do SESI, aonde que a gente conseguiu mandar os nossos jogos. Foi um investimento de mais de um milhão de reais na época para poder viabilizar que nós entrássemos na Liga e pudéssemos competir primeiro a Liga Ouro. A intenção da diretoria do Pato Basquete é otimizar o carro para trazer mais dinheiro através de uma rifa. A ideia é fazer 25 mil cartelas, né, 25 mil cupons com 75 mil números, acompanhando os sorteios da Loteria Federal. A ideia também é deixar para o último sorteio da Loteria Federal, agora, desse ano, então vai ter bastante tempo para poder vender esses números. O veículo segue exposto na Massami Motors para quem deseja conhecer o modelo. Este carro, doado pelo empresário Cláudio Petricoschi, chega num bom momento do Pato Basquete. Nas últimas três partidas, o Pato venceu duas e perdeu uma, e essa que perdeu por um ponto nos últimos dois segundos. De acordo com o técnico Dedé, é fruto da preparação da equipe. Principalmente no começo do ano, a gente teve duas semanas para treinar, então coisa que não está acontecendo, né, nesse campeonato, por causa que são sedes atrás de sedes. Então, a gente sabia que por causa da pandemia, todos os times iam sofrer por causa disso. E a gente teve um tempo bom de treinamento de duas semanas, né, eu acho que realmente os meninos foram muito firmes, principalmente a gente conseguiu botar tudo que a gente estava treinando, principalmente nesses primeiros jogos, né. Foi uma pena, né, a gente sentiu que dava para ganhar os três jogos e dava, né, então, mas a gente está numa meta, a gente está numa meta, a gente sabe qual é a nossa meta, né, de realmente ter o sonho de classificar entre os 12, né, seria uma coisa muito boa para o projeto no segundo ano, né, então a gente está no caminho certo. Caminho certo. Isso é que todos esperam quando apostam no esporte. E é isso que move o empresário Cláudio Petricoschi. Eu acho que quem tem condições de ajudar, entende, o esporte, ele é educador, né, ele é formador, né, de cidadãos, além de ser muito salutar a vida, né, a saúde da pessoa, portanto, ele merece ser, né, ser apoiado e a gente tem sempre seguido essa linha, né, entende, quase todos os esportes dão uma mãozinha, é isso aí, acho que é obrigação de quem pode, tem condições, né.